Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui veio trazer uma novidade, na verdade uma novidade boa né, uma novidade um pouco ruim Mas assim, vamos ver pelo lado bom também né É o seguinte, a Shopee acabou de atualizar o valor mínimo pra compra no carrinho para frete grátis Pessoal, quero dar um recado aqui pra você, se você quiser economizar e ter uma parte do seu dinheiro de volta nas compras do AliExpress Eu recomendo fortemente que você faça o cadastro no Top Cashback Onde é uma plataforma que você ganha cashbacks, ou seja, dinheiro de volta, uma parte do dinheiro de volta em cada encomenda que você recebe em sua casa Você faz uma compra e quando você recebe, você recebe de volta uma parte do dinheiro que você pagou lá no AliExpress Em poucas compras até hoje eu recebi mais de R$90 em cashback Então pode ser que você esteja perdendo dinheiro se você não faz parte do Top Cashback Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra que você possa fazer o seu cadastro, beleza? É, vou dar uma lida aqui ó, ele mandou esse e-mail aqui, amigo vendedor A partir do dia 1 de maio, no valor mínimo do carrinho, para que o comprador possa utilizar os cupons de frete grátis Será de R$29,00, pra quem que participa né, do programa de frete grátis extra Esse daqui já tinha falado já há um tempo, você tem que participar desse programa pra você conseguir benefícios da Shopee Se caso você não participa desse programa né, você vai ter que fazer com que o comprador né, ou na verdade na sua loja O comprador tem que gastar R$59,00 e não R$29,00, beleza? Aqui tá, confira as mudanças da tabela abaixo, o programa de frete grátis extra Essa daqui é a parte que a pessoa vai ter que pagar né, na verdade ó, o valor mínimo de carrinho antes, até abril Que vai ser até amanhã tá, hoje é dia 29, vai ser cobrado apenas R$20,00 Aí a partir de 1 de maio, a pessoa tem que comprar a partir de R$29,00, tá? E aqui quem que não faz parte do programa de frete grátis extra A quantidade mensal de cupons de frete grátis pago pela Shopee É 2 mais 3, 2 mais 3 né, e 2 e 2, tá? Visibilidade, selo de destaque, selo de destaque Aqui você vai ter um selinho de destaque lá na Shopee tá Que isso demonstra pras pessoas que, na verdade ajuda na verdade pra poder vender mais né A própria Shopee ele vai te ajudar a vender mais Porque vai tá com selinho de destaque tá E se você não faz parte do programa de frete grátis, você não terá o selo Aqui vou deixar esse vídeo aqui pra você pausar tá, dar uma lida Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Mas é o seguinte pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam né Desse negócio de aumento e tudo mais Só que assim, hoje a gente trabalha com o mercado livre O mercado livre é uma das plataformas que mais cobram taxas né E na minha opinião a Shopee ainda tem uma certa fatia desse mercado Ainda tem como você vender muito na Shopee pela questão dos cupons tá Eu sei que a tendência é aumentar cada dia mais o valor mínimo né Da parte também de cupons também ele vai diminuir Mas é aquele negócio pessoal No começo era tudo bom, aí ele vai aumentando Só que você tem que se adequar tá Não adianta querer reclamar, tem que se adequar e criar novas estratégias Se a pessoa vai pagar mais, o que você tem que fazer? Você tem que fazer alguma estratégia com que ela compre mais Ou seja, faça o que eu sempre falei aqui no meu canal Faça kits tá, faça combos Por exemplo, se você vende um produto Faça um link que faça vender sei lá Três unidades ou três combinações Por exemplo, ah eu vendo, não sei, sei lá Um relógio Aí você pode colocar com que a pessoa compre um colar e um anel junto Sei lá né, é um exemplo tá Assim ela vai acabar gastando 30 reais Ou mais de 30 reais Na verdade mais de 29 tá Que é o valor mínimo aí Então assim, você tem que criar estratégias Pra que você consiga alcançar esse valor mínimo Pra que a pessoa compre Porque a tendência na verdade Não é a tendência na verdade né Na verdade a forma com que a pessoa irá pagar Será pra conseguir o frete grátis Se ela conseguir o frete grátis No valor de 29 reais Ela vai comprar na sua loja Então sim, tente criar estratégia Pra que você consiga pelo menos alcançar esses 29 reais Pra que o comprador seja, sei lá Persuadido pra poder comprar na sua loja tá Essa é uma estratégia básica, simples Pra você aplicar no seu negócio Se você não tem essa estratégia de criar kits Criar combos Pra você vender na plataforma Investe um tempo aí nos seus produtos Dá uma olhada O que cada produto pode combinar um com o outro Que possa alcançar esse valor de 29 reais Beleza? Bom, então eu fico por aqui Espero que tenha te ajudado E se você gosta de assuntos referentes à importação e revenda Você está aqui no canal Importação Certa No qual ensina tudo isso E ainda mais do que isso, né? Porque tem muitas pessoas aí Que apenas ensinam o básico E não dá aquelas dicas, né? Valiosas Pra quem tá começando a vender na internet E se eu te ajudei de alguma forma E se você gosta desse tipo de conteúdo Deixa seu like Porque é isso que vai fortalecer muito a nossa comunidade E também não custa nada pra você deixar seu like Se eu te ajudei Você me ajuda também E também eu entendo que você gostou desse conteúdo E outras pessoas que deram like e gostou desse conteúdo Estarei trazendo mais conteúdos como esse Então eu fico por aqui Um forte abraço E fui! Tchau! 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 Tchau!